É isso aí pessoal, estou aqui no Orquidário Municipal de Santos, essa aqui é uma estátua da ninfa, que na verdade não é bem uma ninfa, é uma bacante, e é interessante que essa história, as pessoas vêm tirar fotos aqui porque é bem marcante aqui, bem na entrada do Orquidário de Santos, essa estátua que eu mostrei para vocês, ela é, originalmente ela foi projetada para ficar na Praça José Bonifácio, exatamente, Praça José Bonifácio no centro de Santos, quando queriam colocar um elemento, um monumento, aí colocaram essa estátua lá no centro de Santos, só que a Praça José Bonifácio fica bem ali, em frente a catedral, a catedral fica na Praça José Bonifácio, e as pessoas pelos formatos da estátua, talvez uma sensualidade, houve pessoas que protestaram por essa estátua, está bem ali na frente da catedral, então não tiveram na época, estou falando da década de 1930, foi retirada a estátua, essa estátua foi tirada da Praça José Bonifácio e guardada na Prefeitura Municipal de Santos, algum depósito aí, né, quando foi inaugurado o Orquidário em 1945, alguém teve uma ideia, olha, que tal trazer aí a ninfa, né, trazer essa estátua aqui pra cá, e de fato ela veio pra ficar e ficou, e hoje em dia muita gente tira fotos aí, porque é uma, é bem marcante aqui, do Orquidário Municipal de Santos, vale lembrar que o Orquidário, ele já estava projetado pra ver um parque, uma reserva da Mata Atlântica, que aqui basicamente são várias espécies, deixa eu puxar a imagem aqui pra cima, pra mostrar pra vocês, são várias, são várias espécies da nossa Mata Atlântica, porque nós estamos na Mata Atlântica aqui em Santos, né, então é uma, algo assim, marcante aqui pra, pra nossa região, não só da Baixada Santista, como do litoral que tem a Mata Atlântica no Brasil inteiro aí, né, e é interessante que o, que eu falei pra vocês, né, o Orquidário Municipal, ele foi projetado já, não o Orquidário, mas sim um parque projetado já desde o começo da época de Saturnino de Brito, então na primeira década do século XX, já foi destinado esse grande terreno para a criação deste parque aqui, o Parque Orquidário, o Orquidário Municipal, que como eu falei pra vocês, não tinha esse nome ainda, e aí ficou muitos anos aí, o terreno, né, disponível, sem ela ter alguma ocupação, e aí, enfim, em 1945, foi criado o Orquidário, lembrando que o Aquário, que é outra atração turística municipal bastante importante, inclusive, é uma das mais visitadas do estado de São Paulo, o Aquário Municipal, é de 1942, então em 1945 foi inaugurado aqui o Orquidário, e muitas espécies de orquídeas vieram da chácara de Júlio Conceição, que existia no bairro do Boqueirão, bem ali, era o Parque Indígena de Júlio Conceição, que existia no Boqueirão, bem ali onde tem a rua Arthur Porchat de Assis, e quando ele faleceu, resolveram aí, é, transferir todas as milhares de espécies aí de orquídeas que ele tinha pra cá, e aí, enfim, ficou esse parque inserido aqui no bairro do José Menino, numa área que, se você sair daqui, é bastante urbanizada, tem muitos prédios, mas estamos também pertinho da Praia do José Menino, e bem ao lado da parte de tratamento do esgoto, que vai para o emissário submarino, e é interessante também que aqui no Orquidário, existe, passa um canal, cruza aqui o Orquidário, porque ele, o Orquidário é posterior aí a criação dos canais, né, então, existe aí, é, muitas espécies de animais pequenos, né, mas é um contato para a natureza, tem um playground também, enfim, é muito legal uma área, é uma visita muito importante aí, pra você que vem a Santos e conhecer, olha só essa imagem aqui, que interessante, né, que nós temos aqui, nesse ângulo aqui, a gente praticamente não vê aí, restos, sinais aí, da parte de Santos, dessa área urbana de Santos, que é onde a gente está aqui, parece que a gente está mesmo dentro da Mata Atlântica. Ok, é isso aí pessoal, mais uma vez agradecendo a você que sempre participa, você que sempre comenta, passeando aqui pelo Orquidário, um grande abraço e até a próxima. E aí